Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia. Gente, apresentou os tamanhos de hoje aqui na Central de Plagrantes, o Tiago, o nome dele é Tiago Moraes Souza. Ele é apontado no inquérito policial como autor do homicídio que teve como vítima o conhecido Vita Bala. Nós estamos aqui com a delegada Emine que vai nos falar, confirmar essa informação e dizer qual o destino que será dado ao homem que se apresentou aqui. Delegada, bom dia, muito obrigado pela sua atenção, o conselho está sempre em quatro horas acerca dessa apresentação. O que a informação a senhora tem? Muito bom dia a todos. Na manhã de hoje se apresentou o indivíduo acusado de ter matado o pessoal conhecida como Vita Bala e foi dado cumprimento à mandato de prisão. E logo mais ele será encaminhado para a Vereda Grande. Qual o tipo de prisão que foi pedido e que foi aceito pela justiça? No primeiro momento foi pedido a prisão com horário, mas foi revaldada, aí posteriormente foram representadas pela preventiva. Ele já prestou depoimento? Já prestou, mas reservou o direito de permanecer em silêncio. Bom, então o silêncio a princípio então é uma forma de negativa, né? É uma negativa táxica, digamos assim, né? Sim, quer dizer que a pessoa só quer se manifestar realmente em juízo. Mas a gente sabe que pelo trabalho feito pela polícia e o pedido de prisão que ela fez e a justiça quando aceita é porque praticamente as provas são suficientes para indiciamento. Isso, foram dois pedidos aceitos pela justiça, tanto a temporária como a preventiva, que já indica que já existem provas robustas de autoria e de materialidade do crime. A polícia tem informação acerca do local que ele esteve durante esse período compreendido entre a data do crime e a apresentação? Sim, foram feitas várias diligências juntamente com denúncias anônimas por parte da população e o que indica que ele se deslocou entre Floriano e Brasília. Ok, delegada, muito obrigado pelas suas informações e sucesso na sua missão. Muito obrigada a todos, bom dia. Ok, então, começamos aí com a delegada ele, sobre a apresentação do Tiago e no caso, então, um problema a menos para a polícia civil. Esse já está solucionado, agora com a palavra, a justiça, em relação à prisão e a permanência dele na penitenciária Gonçalo de Castro Lima. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas. O portal já está sempre de quatro horas.